o rapaz uma correria do cão na na minha vida que é em puta que me pariu mano vamos ver aqui mas aqui é estranhos e doidos então aqui ó agora que vai ser por enquanto só missão desses por ela aqui da fb da fb vamos continuar aqui vai a gente não vejo a hora poder jogar o gta 6 mano lembrando que os que as gameplay que eu tô fazendo aqui é tô gravando aqui na tweet jogando aqui na tweet depois eu posto na no youtube A CIDADE NO BRASIL Eu vou andar para a minha frente Então você vai me conduzir! Losing juice Eeeeh We handled your little immigration problem whatever the fuck it was We're straight Oh absolutely Yeah, you killed people, you tortured people, committed a litany of other crimes Oh we're so straight, you and me, we're arrows Davey, can't do anything about this fucking turk? Yeah Dave, what can you do? Here's Trevor Great, looky looky, huh? Bunch of government shitbags in their favorite stoolie What's he been telling you? Oh he just said how you guys were happy to help the government in any way you can Oh really? Huh? Because I was told that if we helped out with that thing, which we did Our past in discretion would be forgotten in a haze of patriotic Who told you that? Did I tell you that? It's a joke here, already made, you understand? Not quite, can you explain that again? What I was saying? Oh you're good The three cunts Listen, we need help, children, something else Some of the government, but some of it is pretty corrupt Shit Not uh, not your bit, right? Yes, but we're corrupt in a good way The agency, they want to encourage panic so they can guarantee their budgets That's how they get paid It's a major problem And now they've secured some funds That we need to use in our fight against crime as a way of bribing corrupt officials Really? Who are they getting that from? Drugs Those ambassadors love to sell drugs Who does? I think they're gonna use this money to finance a war on our streets We need you boys To reposition that money Yes The bombs are leaving the terminal The bombs are leaving the terminal Fuck you Dave We don't have time to report it right away That's not my concern I cannot allocate any resources to this You'll be fine Fuck you Dave Nice work Slick We're gonna be doing pat-downs at the airport before these fucking clowns are done with us You know fuck you Hey, hey, look man It is what it is How the fuck we gonna get this done? I don't know I got it Classic blitz play It's an industrial area, right? So I'm thinking vehicles Trash truck block Toe truck sack Get some disguises Just gotta hope like hell these kind of agency men that don't carry a panic They are We deal with them If and win If and motherfucking win I will keep my eyes peeled, general What no You I'll be doing I'm trying to kill You I 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 E aí, galera, um pouco mais de detalhes. Nós precisamos de boilers e de maskos para este trabalho. Garbage tronco. Vamos pegar um de sua parte. Trabalhá-lo até o lot. E tem um lugar de auto-repair no aeroporto onde podemos pegar um tronco. O que mais? Ah, sim, sim, saíra. Isso seria legal. Pegar algo rápido e discreito. Nós paramos na rua, bem distante do loto. E assegurando que não está perto de algo que vamos cair até o que vamos cair. É isso aí. Tudo bem, cara. Eu tenho você, garoto. O que? Ah, eu esqueci. Talvez chaleça um pouco mais escutado. Bite-me. Bite-me. Lango-lango-lango, tanana-nana-nano, lango-lango-lango-lango-lango. Lango-lango-lango, tanana-nana-nana-nana-nano-nano. Lango-lango-lango-lango-lango. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?